Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Observe ao seu redor Quem tem amigos não fica só Quem faz amor vive melhor Melhor Ela viaja ouvindo um som E curte um raga, raggaeton Só cola quem é sangue bom Ah Venha ser meu pai na dança Cê me era a flor sincera Teus olhos, teu beijo, teu corpo me perco Cê me balançou Vamos celebrar a noite E ser livre igual a ela Menina saiu do casulo Virou borboleta e voou Estrelas no céu e sol Uma lua toda Como você Te quero, te quero, sem censura Ah-ah-ah Estrelas no céu e sol Uma lua toda Como você Te quero, te quero, sem censura Uma lua bonita, uma lua Uma lua bonita, uma lua Ela viaja ouvindo um som e curte o raga, o raggaeton Só cola quem é sangue bom Venha ser meu pai na dança, semear a flor sincera Teus olhos, teu beijo, teu corpo, me perco, você me balançou Vamos celebrar a noite e ser linda igual a ela Menina saiu do casulo, virou borboleta e voou Mil estrelas no céu e sol Uma lua tão ora como você Te quero, te quero, sem censura Estrelas no céu e sol Uma lua tão ora como você Te quero, te quero, sem censura Me عoui Ou me arrua Ou me arrua Ou me arrua Ou me arrua Ah, ah, ah